Educar. Definitivamente uma tarefa complicada. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele um pá de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você, nós não somos nem bem. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Eu tento falar sobre a realidade da vida, mas eles não conseguem entender. Como fazê-los aceitar que existem animais de sua espécie que não gostam do inverno e sofrem com o frio? Eles não me dão a mínima. Acham que eu estou brincando. Na minha casa, a segunda tarefa mais difícil é educar. A primeira é encontrar um lugar para sentar ao lado do fogão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.